Guarde seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te mostrar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estão pobre em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã Sou fã da vida